E aí pessoal, bom dia, meu nome é Tony, eu sou instrutor de salto duplo aqui na Escola Queda Livre. Hoje, sexta-feira, dia das crianças, dia de muita diversão aqui em Boituva. E a minha vítima da hora é o camarada Daniel. E aí Daniel, tudo bem, cara? Beleza. De quem foi essa ideia maluca de se jogar do avião, brother? Minha mulher ali. Sério? Não, mostra pra gente, quem é? E aí, tudo bem? Como você chama? Flávia. Flávia, que história é essa de botar o seu marido pra se jogar de um avião? É que eu já se notei também. Tem um seguro aí? Vai rolar um seguro? Vai. Caramba, cara. Você não vai saltar então, né? Não, eu não. Galera, é o seguinte, ela pensou que vai se dar bem nessa história aí com esse lance do seguro, só que não vai rolar. Ele vai curtir de montão e depois ela vai querer saltar também. Aí ele me traz. Então beleza. Agora pra mim não foi então. E aí Daniel, tudo bem, tranquilo. Cara, tá no meio da turma aí, eu nem imagino, cara Tem que dizer que a gente tá alto aí Estamos chegando Estamos chegando Na metade de uma linha Estamos chegando E aí, conta pra gente Porra, sensação indescritível, excelente, cara Porra, valeu mesmo Parabéns, cara Você que mandou um ganjaço Uma nota de zero a dez pra essa atividade Porra, dez, cem, milhão É isso aí, galera, é o seguinte Esse aqui foi o Daniel, veio aqui na Queda Livre Fazer um soltão com a gente Quero saber Se você que tá do outro lado da telinha aí agora Sentado no sofá, no banquinho, assistindo Tem coragem de fazer que nem o Daniel De se jogar de um avião E saltar de paraquedas Vem pra cá Que é o Daniel Valeu, Daniel, parabéns Valeu Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau